Oi, gente, Julio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, antes de mais nada, aquele pedido que eu sempre faço aqui, pra quem estiver chegando aí agora já se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário também, tá? Isso tudo é muito importante pra mim e não esqueçam de dar uma olhadinha nos vídeos mais antigos, tá bom, queridos? Bom, gente, o ator Amaury Lorenzo, que faz o papel de Ramiro na novela Terra e Paixão, disse que se considera uma pessoa LGBTQIAP+. Seja lá o que isso queira dizer, né? Eu fico realmente curioso em saber como é que uma única pessoa pode ser uma lésbica, um gay, um bissexual, transexual, queer, intersexo, sexual e mais um monte de letras infindáveis. Será que um rapaz sofre de transtorno dissociativo de identidade? Bom, além de se declarar um combo de identidades, Amaury disse o seguinte em uma entrevista. Pode ser que daqui a pouco eu me case com outro homem cis ou trans, com uma mulher cis ou trans. Não sei, mas pra mim fica a impressão de que o ator tá mesmo em busca de mais fama e lacração, né? Forçando aí uma barra pra ser uma pessoa da sigla LGBTisto, né? E ganhar muitos likes e muito engajamento com isso nas redes, né? Coisa que nem chega a ser uma grande novidade, né? O que mais temos visto na mídia ultimamente é gente fazendo de tudo para sinalizar virtude e parecer desconstruído. Eu mesmo já falei de alguns exemplos aqui, né? Tudo hétero querendo surfar na modinha da sopa de letrinhas, né? Zombando, inclusive, de uma luta justa e necessária, né? Porque enquanto meninos gays ainda são humilhados, espancados e postos pra fora de casa, gente desesperada por fama se assume queer ou bissexual. Tipo aquela cantora famosa, né? Que se diz bi, mas só namora macho um atrás do outro. Bom, hoje mesmo, um adolescente gay de 16 anos matou uma colega e deixou dois feridos porque sofria bullying na escola. Claro que isso não justifica a violência praticada pelo rapaz, mas explica um pouquinho, né? Na semana passada eu fiz um vídeo aqui falando de um rapaz que foi espancado pelo pai por ser gay e o conselho tutelado ainda teve a pachorra de mandar ele de volta pra casa. Em 69 países no mundo, gente, ainda é crime ser gay. Então é muito triste ver essas celebridades nos usando em busca de biscoito e engajamento, né? Chega a ser, assim, uma falta de respeito. E o pior é ver gays e outras letrinhas da sigla defendendo essa palhaçada, né? Enfim, bom, gente, era isso. Um beijo e até o próximo vídeo.